Já não penso em mais nada Além de tudo, rodar o mundo pra ter você Já não quero outra coisa, outra verdade Essa certeza de lhe querer Mas você viajou Feito fera, fugiu Foi no vento, passou E uma estrela dormiu Já não brinco de sonho Brinco de nada Sonho de estrada é se perder Já nem sei se lhe espero Oh, coisa encantada Água de rio Leva meu ser Mas você viajou Feito fera, fugiu Foi no vento, passou Passou E uma estrela dormiu Dormiu E uma estrela dormiu Mas você Dormiu Já não penso em mais nada E uma estrela dormiu Dormiu Já não penso em mais nada Já não penso em mais nada Além de tudo Rodar o mundo Rodar o mundo pra ter você Dormiu 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 Dormiu